Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui o presépio. E eu vou usar aqui esta mesa. Como vocês sabem, eu ainda não tenho isto tudo pronto. Mas eu queria fazer o presépio e não sabia onde é que eu ia fazer. Eu vou escolher aqui esta mesinha. Vou tirar então a caixa que eu tenho aqui com algumas fitas. E eu tenho aqui esta base que eu vou ter que substituir por alguma coisa, mas ainda não sei bem o que. Então, por enquanto, ela vai ficar assim aqui. Ou talvez eu ponha aqui mesmo o natural e ignore aqui a parte da rumeva. Eu tenho aqui a minha caixinha com as coisas. Então eu vou colocar aqui deste lado a árvore. E eu comprei numa loja de chineses, assim, estes presentinhos. Aqui, assim. Então eu vou colocar à volta da árvore. Eu tenho aqui a casinha que eu uso para o presépio. Vou colocar deste lado. E tenho as figuras, que são assim destas pequeninas. Que são figuras do bolho rei. Aquelas figurinhas que vêm dentro do bolho rei. Eu tenho a coleção. Então, vou colocar. E pronto, eu costumo fazer assim. Eu vou trazer-vos mais para perto. Realmente isto está assim um bocadinho longe. Eu vou trazer-vos aqui mais para perto. Eu acho que assim vocês já conseguem ver qualquer coisinha. Eu tenho também aqui o pai natal. E assim, a mãe natal. Esta é a mãe natal. Aqui. Que eu costumo pôr mais perto. Aqui da árvore. E aqui estas figurinhas. Tenho aqui a lavadeira. Tenho também o pescador. Aqui. Aqui. Então, eu costumo fazer assim. Eu houve um ano que até fiz mesmo com musgo. Mas eu este ano ainda não comprei musgo. Então, vou deixar assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um bocadinho aqui comigo a fazer o vídeo. Eu quero ver se também vos gravo uns vídeos. Da alteração aqui do espaço. Para ser o meu ateliê. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo.